Fulana não vai pro céu porque usa brinco Fulana não vai pro céu porque usa calça Fulana não vai pro céu porque vai parte daquela congregação ali e não daquela E tu vai pro céu? Mateus 18, 21, 22 Tu já perdoou 70 vezes 7? Quem te feriu? Tu vai pro céu se tu não perdoar? Faz parte de uma congregação, então eu não falo Se não fizer parte da minha, eu não posso visitar Salmo 133 Quão bom e adorável é que os irmãos vivam em união Tua igreja vive em união? Tu vive em união com o irmão da outra congregação? Porque somos irmãos em Cristo Cadê tua união? Tu obedece a hierarquia da igreja? Parabéns Obedece a teus líderes? Parabéns Mas acima dos teus líderes religiosos Está Jesus Cristo que diz que não habita em templos corrompidos Acorda Dá oferta, dá dízimo Mais um prato de comida, quem tem fome não dá Tu vai pro céu assim? Sabe esses líderes da tua igreja Que tu vive bajulando Eles não tem merecimento de ser salvo não Assim como eu e nem tu Vamos ser salvos pela graça e misericórdia de Jesus Cristo Está vendo esse vídeo e botando defeito no meu cabelo No meus dentes, na minha sobrancelha Também não vamos ser salvos pela aparência É pela graça, bebê Pela graça, é forte, né? Então te modifica de dentro pra fora Porque se tu mudar só tuas vestes e continuar com esse teu coração amargo Também não vai ser salva não Sabe essa santidade que muitos pregam e não vivem? Pois é Se tivesse um homem santo aqui na terra Aqui na terra inteira Quando João fosse procurar um homem santo pra abrir os sete selos Ele abria Mas não tem não, vi bebê Se assume como pecadora Como adoradora do Senhor E vai buscar santidade Porque santidade a gente não tem não Só quem tem é Jesus Cristo Ele vai abrir os sete selos Porque ele é digno de honra e glória Mas aqui na terra Não tem porteiro do céu certo, fia Vê se acorda E vai adorar A Deus Não ao homem Não ao homem